Ó, não se esquece, hein? Se inscreve e curte o vídeo. Ó, o primeiro, que a gente acha que não pode cair em mãos erradas, é o Príncipe de Maquiavel. Você já leu, Kaique? Não. Que é o quê? Eu já leu... O Manual Político do Maquiavel, que você pode facilmente aplicar pra sua vida profissional e pessoal, né? Então, aqui ele tem todo um... Mas qual que é a história disso? A história, começando do Príncipe, o Maquiavel, ele trabalhou... Ele era lá de Florença, né? Funcionário público. A Isa adora chamar ele de funcionário público. Ah, as pessoas ficam falando, ah, ele era... Trabalhava pro governo. Ele era um funcionário público. Ele era um chanceler, um diplomata lá de Florença. Já ia falar Florença. Na Itália. Na Itália. A Itália é dividida. Cada parte tinha um sistema político diferente. Então, é importante entender esse contexto aí. Ele tinha um cargo importante. E aí, ele tentou... Pra resumir, né? Pra não ficar muito... Não, não. Pode ir. Não tem pressa aqui. Bom, ele tinha esse cargo, né? De chanceler, diplomata. Lá em Florença. Na Itália. E durante... Ele ficou nesse cargo durante bastante tempo até, né? Foi. Foi quase a vida toda dele. Até que teve um momento que ele foi acusado de derrubar uma pessoa da família Médici. Que era a família mais poderosa que tinha lá na Itália, né? Eles eram... Então, é mais estável, né? Eles eram civis. Eles eram... Naquela época, era muito comum os monarcas tomarem conta de tudo, né? E essa família era uma família comum que começou comercializando coisas ali na cidade. Acabou que essa família começou a tomar a cidade. Eles ficaram muito poderosos. E o Maquiavel passou a trabalhar com eles. Só que chegou um determinado momento que o Maquiavel foi acusado de tentar derrubar um deles. Um herdeiro da família Médici, de um cargo. Aí mexeu com a pessoa errada. É, mexeu com a pessoa errada, né? Por exemplo, esse menino que ele tentou derrubar era um menino que tinha 19, 20 anos. E ele tinha sido escolhido pelo Papa pra ser cardeal, assim. Ele tentou derrubar e aí... Tentou, né? Dizem que ele tentou derrubar. Tanto é que a família acusou ele disso. Ele foi preso e tal. Foi exilado. E aí, ele sempre teve esse lance de poder, né? E tal. Inclusive, tem gente que fala que é rei Maquiavel. Mas ele nunca foi rei. Ele sempre foi um... Eu já vi muita gente falando rei Maquiavel. Ele não foi rei em nenhum momento. Ele era um conselheiro, né? Ele era um chanceler ali, só, né? Mas ele tinha uma proximidade, não é? Tinha, tinha. Por isso que ele aprendeu um monte de coisa. O cargo dele era muito importante, né? Era um cargo importante. Eu li aquele... Que é baseado nesse livro, que é o Poder e Manipulação, lá, do Jacob Petrie, né? Que ele traz um pouco também... Ele faz um paralelo com situações de hoje, assim. Acho que é um livro um pouco mais fácil, até, do que esse, né? Mas esse tem uma leitura muito fácil, viu? É gostosa a leitura do Prince. Gente, eu tô aqui no meio da história, calma. Me conta aqui. Você tá ali e tal. Com a sequência, sim. A gente vai e volta. Mas a gente vai voltar. Gente, linearidade aqui. Da onde que ele aprendeu, né? Você falou, meu... Aí ele foi lá, foi acusado de ter tentado derrubar a família Metz, e aí... Aí ele foi preso, né? Ele foi... Ficou um tempo preso, depois... Mas, pai, pai, uma dúvida. Ele aprendeu tudo antes ou depois de ser preso? Durante a vida. O processo dele ali, trabalhando como... Ele era um político de carreira. Ele era um político. Imagina que ele... Mas, pera, ele foi preso meio que no final ou... Não, não, no meio. Ele foi... É. No meio da vida. Cara, tá um papo de loucaço. É, porque aquela... Ah, deu uns pulos. Não, mas pensa assim. Imagina nos dias de hoje. Alguém que começou como assessor do parlamentar e foi crescendo ali na vida política e tal, tal, tal. Então, a vida inteira, ele ficou lidando com os políticos, com a politicagem. Assim, e ele era meio que um conselheiro, né? De todos os políticos. Ele fazia muito a parte de relações internacionais. Então, ele tinha muito essa da cordialidade. Ele era um estadista. Então, assim, tinha todo esse contexto a carreira dele. E aí, ele foi acusado. E aí, ele foi preso. E foi preso e exilado. É, foi preso aí por um ato ali de misericórdia, porque acho que ele ia até... Ele ia ser condenado à morte. Aí, um padre resolveu... Ah, pode sair. Aí, ele ficou exilado, foi pra Toscana. Aí, pô... Bem chato, inclusive. Foi pra Toscana, nossa. Nossa, que chato. Peraí, então... Aí, vou viver no exílio na Toscana. Ele foi solto. Ele foi solto, só que ele não podia voltar pra Florença. Não podia voltar pra vida política. É, nem pra cidade. Na cidade, ele não podia voltar também. Ele tinha que ficar um tempo X lá, 10 anos. Rapidão, a vida tá acontecendo a 2X ou não? Ai, meu Deus. Cara, parece que a vida tá acontecendo a 2X, mano. Ai, a gente fala assim, gente. Nossa, vocês não estão sentindo? Ah, aqui é pragmatismo, meu querido. Eu vou ficar falando os homens baleiês aqui. Aí, ele foi pra Florença. Caraca, velho. Tá bom, vamos lá. Gente, pega o fio da miada. Meu Deus, calma! O homem é um político. Deus, conta história. O homem é um político, sofreu um golpe, foi exilado. Não podia voltar pra Florença e nem pra vida política. Aí, deixa eu falar. Mas é um ponto importante. Ele foi pra Toscana, que é o quê? Uma vida pacata, no campo. Mais calma. Mais de boa. Ele ficou lá alguns anos e ele odiava essa vida. Sabe a vida que o aposentado quer ter? É. Ele não queria ter essa vida. Ah, é a vida que a gente fala, justiça, você tem que descansar. Aí, você fica, tipo, maluca. Você faz assim. É, tipo, então, pensa um cara, tipo, o nome dele, Maquiavel. Se bem que o termo veio dele. Veio dele, é. Isso é importante falar, não existia o Maquiavélico. Não existia, veio dele. É uma palavra que veio daí, de Maquiavel. Caraca. E muito mal interpretada, por sinal. Ó, tem uma frase... Desculpa, Isa. Os fins justificam os meios. As pessoas acham que é uma frase dele, mas não é uma frase dele. É uma frase que foi atribuída a ele. É um conceito, né? Por conta do que é, né, o termo Maquiavélico, né? Então, continua. Só pra gente entender depois o que é. Toscana, vinho. Toscana, vinho, pizza. É isso, né? Vinho, pizza. Vinho, pizza, vida chata. E ele odiava essa vida, né? Então, ele não queria. Ele era um cara que... Ele gostava de poder, né? Ele queria estar no poder de alguma forma. E ele amava aquilo que ele fazia antes. Porém, foi derrubado. E aí, ele começou a escrever algumas cartas, né? Pro governante da época, o estadista da época. Que era também da família Médici. Só que esse, ele simpatizava um pouquinho mais. Só que ele era muito jovem. E aí, Maquiavel falou assim, cara, eu sou muito experiente. Vivi a minha vida inteira fazendo isso. Esse menino chegou agora. Era uma época onde os reinados eram muito instáveis. Então, assim, os reis eram derrubados dois anos a cada três anos. Aí, ele falou assim, gente, esse menino precisa ficar um tempinho a mais no poder. Então, eu vou ajudar ele. A minha teoria é que ele estava com um pouquinho de inveja. Que ele falou assim, ai, cara, botaram esse menino e não sabem nada. Deixa eu ensinar pra ele. Bom, aí, ele escreveu esse livro aqui, que são cartas, na verdade. Que ele tinha um intuito ao escrever essas cartas. O intuito era ele conseguir voltar pra política. Porque ele não queria ficar sem trabalhar. Não queria aquela vida pacata. Ele queria uma vida de... Madrenalinazinha. Madrenalinazinha. É, uma loucura. É uma emoção. Glórias. Ele queria glória. É. Também. E aí, ele escreveu essa carta, né? Que é o quê? O manual político dele, né? Pra esse estadista. E deu de presente. Porque naquela época, era comum você dar coisas que você tinha a fim de querer algo em troca, sabe? No sentido de presentear alguém pra querer agradar aquela pessoa. Então, as pessoas davam cavalos, né? Não, deram ouro. Deram perfume pra esse príncipe quando ele assumiu. E aí, ele escreve logo aqui na carta que ele não tem cavalos, nem coisas caras e importantes pra dar pra ele. Mas ele tinha esse manual político que queria muito que ele lesse e tal. Então, ele deu com o interesse de conseguir o cargo dele de volta, sabe? Ou voltar pra política. Ele queria se redimir de alguma forma. Tá. Enfim. E aí, é onde começa o livro com os princípios. Aí, isso que você falou, nem começou o livro ainda. Não, não. Não, isso foi como ele escreveu. Então, é um livro de estratégias de, vamos dizer assim, manipulação. Manipulação. Uma coisa meio politicária. Game of Thrones. Politicagem. É um livro de politicagem. É. Mas não fala isso. Mas eu não diria que é só isso. É um livro de... É um manual político, mas que pode facilmente ser usado na vida pessoal e na vida profissional, em qualquer situação, em qualquer relacionamento que você tenha na sua vida, sabe? Porque o que ele faz aqui é aquilo que o Flávio falou com a gente aquele dia, que é o jogo por trás do jogo, sabe? Só que de uma forma um pouco mais maquiavélica. Eu não acho que ele seja maquiavélico como as pessoas acham negativo. Mas me conta um pouco dessas estratégias dele, assim. Por exemplo, estratégia dele pra... Tem estratégias pra se manter no poder. Então, ele fala que você tem que... Por exemplo, você não pode querer ser amado. Você tem que preferir ser... Você tem que ser os dois. Mas caso não dê pra ser os dois... O que ele julga que é impossível. É, o que é impossível. Ser assim, amado e... Ou temido. É, temido. Odiado não. Temido. Aí, ser temido é muito melhor pra você se manter no poder. Porque como é um jogo ali de derrubar... As pessoas derrubam umas as outras com muita facilidade. Aí, ele fala isso, né? Pra você... Se você tiver que escolher entre ser um rei amado ou temido, seja o temido. Porque o amado, em algum momento, ele vai se voltar contra você. Você vai fazer alguma coisa que ele não concorda. Então, ele vai se voltar contra você. E ele vai se reunir com outras pessoas pra te derrubar. Agora, se ele tiver medo de você, ele vai pensar duas, três vezes antes de tentar fazer alguma coisa. Você sabe que eu li uma vez um livro sobre tipos de liderança. Eu nem lembro, mas faz muito tempo isso. Mas a liderança mais eficaz que esse livro, ele ressaltava, era a liderança através do medo. Olha só. Não era... Ah, esse... Inspiração e tal. Não, era pelo medo. Será que meus líderes têm medo de mim? Acho que tem um pouco. Acho que tem um pouco, sim. Acho que tem um pouco. Não necessariamente é que as pessoas estão mais felizes. Sim. Mas é que ali traz mais resultado. Eu tô imaginando uma guerra. Sei lá. Imagino uma guerra, assim. Pô, cara, você vai pro pau. Ou, se você não for, você morre. Ou você... Tipo, você não tem uma opção. Cara, a morte vai te mover, às vezes, muito mais do que inspiração, talvez. Posso estar completamente... Deve ter exceções. Posso estar completamente enganado. Mas acho que o medo... Pô, seu pai levantou a mão e vai te dar porrada, bicho. Vai te dar uma cintada. Você vai estudar. Não vai? Então... Sei lá. Eu imagino que na guerra a galera deve ter medo do seu general, né? Porque o cara tem que estar em cima de resultado total, né? Porque você não vai seguir... Pensa, sua vida tá em jogo. Você não vai seguir um cara sem resultado e provavelmente esse cara vai botar muito medo em você. Porque vai ser um cara meio maluco quando você fala de guerra. Legal. Então, se você tiver que escolher um entre ser amado ou temido... Maquiavel diz que pra você se manter no poder, manter no seu posto e ser dificilmente derrubado, ser temido é a melhor opção nesse caso. Aí ele fala também, por exemplo, teve um momento na história que eles conquistam a França e ele fala que quando um estadista conquista a França, ele não tem como terceirizar isso nesse primeiro momento, porque ele precisa estar perto ali daquele povo, porque é uma nova cultura, é um novo país, é um novo tudo. Então, ele precisa estar perto pra ele ir, aos poucos, mudando ali aquela cultura daquele país. Você não pode chegar e já mudar tudo, né? Ele fala muito isso. Ele fala que você tem que ir aos poucos fazendo pequenas concessões, porque senão as pessoas vão se voltar contra você. E aí, aos pouquinhos, você faz a mudança que você quer, entendeu? Você vai tirando as coisas das pessoas aos poucos. E aí, ele fala que um bom líder, ele tem que ter virtu e fortuna. E nesse caso, é a virtu. Virtude de você ter a sagacidade. Então, você tem que chegar, você tem que ser amigo de quem tava lá. E aí, você vai sendo amigo. Faz os acordos. E você vai indo, vai indo. Devagar. Só que os acordos vão até onde te favorecem. Ele fala assim, que por exemplo, se você, por exemplo, você e o Lucão, vocês fazem um acordo, vocês são amigos. Se uma das partes desfaz esse acordo, vocês são desleais. Vocês estão errados. Agora, vamos supor que você fez um acordo com o dono de outra empresa. Vocês não são amigos, é um acordo de negócios. E aí, esse acordo tá te prejudicando de alguma forma. Se você quebra esse acordo, você tá certo, você tem virtude, você é esperto, você tem a sagacidade. Você tá fazendo as coisas de acordo com aquilo que te favorece. E é isso que ele fala no... Um outro exemplo. Um exemplo eu tô trazendo pro mundo corporativo. Você, vamos supor que você contrate um CEO. E ele chegue aqui e mude todas as regras de um dia pro outro, assim, sabe? De uma semana pra outra que seja. Vai ser odiado. Ele vai ser odiado por todo mundo, entendeu? Ele tem que fazer isso devagar, aos poucos, sabe? Você tem que ir conquistando um espaço ali. É verdade. E faz sentido mesmo, porque isso já aconteceu várias vezes, várias vezes. E até eu vou misturar isso com um outro conceito que é bíblico. E que é um ponto muito parecido, né? Tem uma hora que Moisés, ele vai passar o poder, a autoridade pra Josué. E aí, o que que ele fala aqui? Ele pega, né? E no ombro. Ele pega no ombro aqui, né? Da pessoa e passa a autoridade pra pessoa. E aí, ele passa essa autoridade pra pessoa. Por quê? Porque se ele não faz isso, essa pessoa começa a liderar sem ter autoridade. E ela começa a ter muita retaliação. Você começa a ter muita gente discordando de você. Então, você não consegue governar. Então, quando você mistura esse conceito, né? De você, como líder, empoderar alguém que vai liderar. Pra que essa pessoa não tenha tanta retaliação. E essa pessoa tenha a sabedoria que vocês estão falando aqui. Dela não chegar criando amizade com todo mundo. Tipo, uma coisa é, sei lá, um líder que já é reconhecido, ele chega fazendo mudanças. Ele já ganhou as pessoas antes de virar líder. Agora, quando esse cara ainda não tem o respeito dos outros, se ele chegar indo contra todo mundo... Ou seja, se ele for um líder impopular, sem ter autoridade prévia, cara, ele vai ter muita gente que vai dificultar. É, vai ter muita oposição, né? Então, isso aí acontece muito quando, por exemplo, você tem uma pessoa que está num cargo há muito tempo, aí chega uma outra pessoa aqui, essa pessoa tem uma birrinha, né? Ela fala, não, peraí, eu que sou aqui, eu sou daqui. Você tem que pedir permissão pra mim pra todas as coisas. Você não vai sair fazendo do jeito que você... Você não sabe como é, eu estou aqui há muito tempo. Se essa pessoa não tem a sabedoria de chegar aqui e falar, não, você tem razão. Pô, me explica, pô, me conta. E aos poucos você vai ganhando, você vai criar um negócio que depois pra resolver vai ser muito difícil. Então, realmente, é muita sabedoria fazer isso.